Olá, muito boa tarde para você. Boa sexta-feira. Supremo Tribunal Federal suspende lei que prorrogou desoneração da folha de 17 setores da economia até 2027. Secretaria de Vigilância em Saúde prevê para novembro deste ano início de nova onda de casos de dengue. Dez pessoas morrem em incêndio durante a madrugada em uma pousada em Porto Alegre. Eu sou Alexandre Leal, o JP Aguari está começando. Oferecimento? Está a fim de mudar de vida? Matrículas abertas. Inscreva-se. Uniubi.br A secretária de Vigilância em Saúde, Etel Maciel, afirmou que a previsão do Ministério da Saúde é que a nova onda de casos de dengue pode ser antecipada para novembro deste ano. O repórter Tassis Duarte tem as informações. Boa tarde, Tassis. Oi, Leal. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acompanham, perdão. São até o momento, em menos de quatro meses deste ano, 3.800.000 casos prováveis da doença e 1.792 mortes por conta da dengue. Segundo a secretária, o padrão costumava ser de subida de casos em março e pico da doença entre as semanas 15 e 16, que normalmente ocorrem durante abril. Mas que isso foi antecipado este ano e a tendência é que o mesmo aconteça em 2025. O Brasil já bateu os recordes de números de casos prováveis e de mortes registrados pela doença na série histórica. O número mais alto de mortes era de 2023, com 1.179 registros. A faixa etária que mais registra casos de dengue é aquela entre 20 e 29 anos. Leal. Muito obrigado. Boa tarde. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu pontos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento de municípios e de diversos setores produtivos até 2027. Na decisão, o ministro afirmou que a lei não atendeu a condição estabelecida na Constituição Federal, que prevê a avaliação de impacto orçamentário e financeiro para criação de despesa obrigatória. A lei da desoneração se aplica a 17 setores, que juntos são responsáveis por 9 milhões de empregos. No regime, em vez de o empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia conforme o setor. Agora, os demais ministros da corte têm até o próximo dia 6 para decidir se mantém ou não a decisão de Zanin. A partir de agora, será possível consultar o preço dos medicamentos pelo site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Débora Pérez com a gente. Boa tarde, Débora. Boa sexta-feira. Olá, uma excelente tarde a você, a todos que nos acompanham no JP Agora. A ideia é que as pessoas possam ter acesso de forma mais fácil aos valores máximos autorizados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O painel foi lançado esta semana e por ele, a partir de agora, os consumidores poderão fazer consultas mais detalhadas utilizando o nome do medicamento, o princípio ativo ou o número do registro. A lista será atualizada a todo mês. Farmácias e drogarias não poderão cobrar valor acima do permitido. Leal, é com você. Obrigado, Débora. Bom trabalho para você. O incêndio em uma pousada em Porto Alegre matou pelo menos 10 pessoas. O incêndio começou por volta das duas da manhã na região central de Porto Alegre. Os bombeiros entraram no prédio e precisaram de duas horas para acabar com o fogo. Eles conseguiram resgatar sete vítimas, todas as pessoas em situação de rua. Outras vítimas ainda estão no hospital. Pelo menos 11 feridos. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 3h25 da tarde. É o Brasil e o mundo para você aqui no JP. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho